Clínica Oral Melodica é uma clínica que eu venho até para sofrer algumas necessidades de alguns pacientes. Eu preciso de um atendimento de qualidade e um atendimento que dificilmente você consiga encontrar em muitos contos. Que possam vir e nos visitar, terão os contactos da clínica e estamos a nossa espera. Oral Melodica, a solução para a saúde de qualidade. Brasa vs. Colombiano. A batalha de abertura da grande final que sem sombra de dúvidas é muito aguardada por motivos óbvios. Colombiano é a sensação da décima temporada. Apareceu com uma lírica afiada, um real toque mais triste, um flow pesado e uma dicção agradável. Brasa. Apesar das últimas duas temporadas não conseguir cuspir o seu melhor, para muitos continua a ser um dos melhores e o favorito de muitos apreciadores de batalhas. Além de ser um confronto épico, devido à grandeza que ambos acarretam, será a batalha favorita das multidões. O Brasa estreou-se nos Reis dos Rompimentos há cinco anos atrás, na sua batalha da Prova dos Novos contra o Pantera. Já na Liga Oficial, o Brasa estreou-se frente ao Origão, numa batalha com chuvas de barras líricas. De lá para cá, o Brasa foi traçando um caminho de sucesso com algumas variantes até atingir o seu apogeu. E passar a ser percebido de forma diferente. O seu discurso repleto de duplos sentidos, construções rimáticas pesadas, criatividade notante e o pensar fora da caixa, fez com que o público facilmente sintonizasse na sua vibe, olhasse para ele como um dos melhores, com flow lírica, métrica, diferente. Na sexta temporada, o Brasa também mostrou qualidade, sendo eliminado nos oitavos de finais, numa batalha pesada contra o Kanga Ji. Que para muitos, até hoje, aquela é considerada como uma das melhores batalhas dos Reis dos Rompimentos. Numa época em que o Canaia plantava insanidade na Liga, o Brasa veio com o liricismo e os duplos sentidos, à procura de ser compreendido. FLY SQUAD! FLY SQUAD! FLY SQUAD! Quando ele te disse que eu não sou assassino profissional, fizeste bem de não acreditar, porque ele te mentiu. Porque até o massacre que eu fiz no Congo, o Brasa viu. Como teu professor, eu te chumbo alumínio, ferro, até conhecer os outros metais. Sempre foste o aluno menos destacado em todas as classes gramaticais. Pergunta ao verbo ser, vai dizer que eu sou o melhor e tu és o pior de todos os tempos verbais. Nossa diferença é abismal. Somos MCs, não somos iguais. Eu sou o número 1 e a tua posição vem depois de 500 números cardinais. Rompimento e ataque, manos. Rompimento e ataque. Não é exibição de maluquice. Ei, ei. Eu não tenho essas maluquice. Já na sétima temporada, o Brasa foi eliminado contra o Panslanero, numa batalha com direito a desempate. Algo inédito na liga. Na oitava temporada, tivemos o Brasa mais quente, atingiu a sua versão Super Saiyajin e cuspiu veneno durante toda a temporada. Foi eliminado injustamente contra a Hidra, mas foi repescado e daí para frente apenas venceu batalhas. Passando pelo rei Salomão, pelo magnata das palavras e pelo Valdemar, escrevendo assim o seu nome na coroa dos reis dos rompimentos. Mas, segundo o ditado, tudo o que sobe, um dia cai. E assim, o Brasa começou a cair na nona temporada, sendo eliminado nos quartos de finais contra a GMC. E na décima temporada, foi eliminado pelo seu homeboys, o Dario Invencível. Colombiano É um estranhante da décima temporada, o nome mais falado atualmente, possui o seu nome em quase tudo o que é décima temporada. Lidera o ranking das batalhas com mais views na temporada, dividindo o pódio com a GMC e o Mafia. Justamente na batalha entre GMC vs Colombiano e Mafia vs Colombiano, que atualmente são as duas batalhas mais vistas na temporada. Criou tendência, fez duas batalhas de mais alto nível e uma batalha de abertura razoável contra o Charles Nuno. Trouxe a Colômbia das Américas do Sul para a África, mais propriamente em Angola. Implementou a máfia e tem conquistado terrenos nessa arena de rompimento. Colombiano e Brasa tem tudo para ser um clássico, ambos com características dope que podemos mencionar alguma. O Brasa tem um flow completamente dope, sendo que o Colombiano também tem um flow super dope e potente. O Brasa é super criativo e sabe jogar com o público. O Colombiano também é criativo e terá o público a seu favor, sendo ele a novidade na temporada. Mas porém o Brasa tem mais estrada, mais batalhas nessas arenas e mais experiências, que pode ser um diferencial. Mas atendendo que uma batalha sem júri, só podemos esperar show de ambas as partes, que venham preparados para mais um clássico. Quem vence esta batalha, Brasa ou colombiano? Deixe o seu comentário. A Clínica Oral Lúdica é uma clínica que eu venho para sofrer algumas necessidades para alguns pacientes. que precisa de um atendimento de qualidade e um atendimento que dificilmente você consiga encontrar em muitos com o seu problema. Possa vir nos visitar, terão os contactos da clínica e estamos à nossa espera. Oralmed, a solução para a saúde de qualidade.